Por Ele, para Ele, são todas as coisas Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas Para Ele, a glória 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 E a glória Para Ele, a glória Amar Queremos, a glória Queremos, a glória O peso Santo 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 Amém Aleluia Aleluia Reina sempre e grandioso Senhor Aleluia 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 Reina sempre e grandioso Senhor Aleluia Aleluia Diga Santo 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 É o Senhor Deus Poderoso Diga de louvor Diga de louvor Diga de louvor Diga de louvor Tu Tu Santo Santo É o Senhor Diga de louvor Diga de louvor É o Senhor É o Senhor Diga de louvor 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 Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, amém. Por favor, antes de começar a próxima música, existe um lugar que o Senhor quer se encontrar contigo, existe um lugar preparado para você e para Ele. E esse lugar não está distante, e ao mesmo tempo eu preciso dizer para você que Ele não está longe. Ele está aqui por você, Ele está aqui por mim. Esse lugar é um lugar secreto que está aí dentro de você. Ei, Ele habita aí em você. Feche seus olhos, por favor. Fala com Ele. Diga para Ele aquilo que torna a sua alma, que crescesse a sua mente. Essa é a noite, esse é o encontro com Deus. Você saiu da sua casa para ter um encontro com Deus nesse lugar. Ei, você não está sozinho. E você também não veio aqui para perder tempo ou passar um tempo. Você veio aqui para permanecer com Ele. Então, por favor, se joga nele essa noite. Ainda mais, ainda mais. Diga para Ele. Diga para Ele. Tu és tudo o que eu mais quero No meu fôlego Tu és Em Teus braços é o meu lugar Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Eu amo Tua presença Teu sorriso é o meu lugar Teu sorriso é vida em mim Onde eu mais Onde eu te encontro Onde eu te encontro Onde eu te encontro No lugar secreto Nos Teus pés Me rendo Pois a Tua glória Quero ver Você que fala em língua Começa a falar em língua Isso aí Adora Ele Adora Ele Adora Ele Eu amo Tua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Tuas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos Teus pés Me rendo Pois a Tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto No lugar secreto Tua voz Tua voz O que eu mais quero É Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua voz Tua majestade Tua majestade É real Tua voz Tua voz É Tua voz Tudo que eu mais quero É Te ver Me envolva com Tua glória E poder Tua majestade É real Tua voz É Tua voz É Tua voz É Tua voz Amém.